Você ligado, você conectado na TV Ferg. Sétima rodada da Taça Santos do Mundo 2019. No Osirão e Itaboraí, Gonçalense e São Gonçalo. O São Gonçalo abre o placar no clássico metropolitano após o escanteio da esquerda e Leandro Cardoso desvia de cabeça para o gol, 1 a 0. O tricolor metropolitano amplia depois de uma sobra de bola na área que Tiaguinho chuta forte no canto esquerdo de Luiz Guilherme, 1 a 1. O Gonçalense vira o placar após nova sobra de bola na área que Joãozinho bate forte na saída de Luiz Guilherme, 2 a 1. O azul e branco empata o clássico num belo pênalti bem cobrado por Diego Salles no canto direito de Rafael, 2 a 2. Mas o tricolor metropolitano chega ao triunfo em outro pênalti que Magé cobra no canto oposto de Luiz Guilherme, fechando o placar no Osirão. Gonçalense 3, São Gonçalo só 2. Em Moça Bonita, o Daxi Rio e Nova Cidade. O laranja meritiense abre o placar após o cruzamento da direita e o chute de primeira cruzado de Jefinho, belo gol. O time de São João de Meriti amplia numa bela enfiada para Danley que passa pelo goleiro e toca para o fundo da rede, 2 a 0. O Daxi Rio chega ao terceiro gol novamente com Danley. Ele domina a bola na área e chuta no canto direito do goleiro o adversário. Agora 3 a 0, acompanha aí. E o Daxi Rio fecha o placar num pênalti bem cobrado por Giovanni no canto do goleiro e ficou assim. O Daxi Rio 4, Nova Cidade, nada. No estádio de Los Lares, em Xerém, Tigres do Brasil e Barra da Tijuca. A feira da baixada abre o placar depois do cruzamento da esquerda. Que Luan livre na área, desvia de cabeça para o gol. Tigres 1 a 0. O segundo gol do time da casa é novamente de Luan. O atacante arranca pelo meio e bate na entrada da área, no canto do goleiro o adversário, fechando o placar em Xerém. Tigres do Brasil 2, Barra da Tijuca 0. No Ferreirão, em Cardoso Moreira, Serra Macaense e Priburguense. O Frisão abre o placar num pênalti bem cobrado por Raniel, que desloca o goleiro o adversário e coloca o time de Nova Friburgo em vantagem. O Verdão de Macaé chega a empate após falta cobrada para a área e Diego Torres, livre, tocando de cabeça, deixando tudo igual em Cardoso Moreira. Mas o Frisão chega a vitória depois de um chute errado. Mas ela só olha para Dedé, que emenda de voleio, de virada. Que belo gol, anotando um golaço, decretando os números finais do placar no Ferreirão. Priburguense 2, Serra Macaense só 1. No estádio Marrentão, em Xerém, Duque de Caxias e Serrano. Os donos da casa abrem o placar num pênalti que Léo Guerreiro chuta no canto esquerdo do Lucão. Duque 1 a 0. O segundo gol tricolor sai depois de uma falta cobrada da esquerda, que Alain Miguel desvia para o gol, fechando o placar em Xerém. Duque de Caxias 2, Serrano 0. Na Costa Verde, no Jair Toscano, Angra dos Reis e Sampaio Correia. Os visitantes saem na frente após o recuo errado do zagueiro. Alexandre aproveita para tocar e com categoria no canto esquerdo do goleiro adversário, abrindo o placar na Costa Verde. 1 a 0. O Galinho da Serra amplia após boa cruzada de direita de William Ataíde, que acerta um belo chute no ângulo mais contra. Que isso, zagueirão? Sampaio 2 a 0. A equipe de Sacoarema marca mais um depois de um novo cruzamento da direita, que acha William Bersan na área. E ele chuta forte para marcar o terceiro do Sampaio. O time da casa diminui depois de um lançamento na área e o toque de cabeça de Gleitson, mas ficou por aí. E o Sampaio Correia venceu por 3 a 1. No Arizão, em Campos, Goitacais e América. O gol da vitória do Goitacais sai depois de uma cobrança de lateral para a área. Ela cai no pé de Rodriguinho, que bate forte de esquerda no canto de Felipe, decretando o triunfo do time da casa. Goitacais 1 a 0. No Ferreirão, em Cardoso Moreira, Campos e Itaboraí. A águia sai na frente, num belo pênalti bem cobrado por Rodriguinho. E desloca o goleiro adversário e abre o placar em Cardoso. O segundo gol da águia é de Rodriguinho novamente. Ele recebe o lançamento e chuta na saída do goleiro adversário, decretando a primeira vitória do Itaboraí na competição. 2 a 0 no Campos. Mais informações em fferg.com.br . . . . . Tchau, tchau